O muro pertence a um prédio abandonado que fica entre a senador José Pinheiro e Júdito Xermon, próximo à antiga escola Monsenhor Mância, no centro de Bragança. Visivelmente, a estrutura está abalada. Para a defesa civil do município, o risco é de que o muro pode desabar a qualquer momento. A área que corresponde a ele foi isolada nesta quarta-feira. Sim, nós verificamos. O muro traz sérios riscos aos transeúntes. E nós resolvemos fazer a interdição do local. Inclusive, colocamos as placas de notificação da defesa civil, informando que foi a defesa civil do município de Bragança que fez aquela interdição. E comunicamos ao proprietário do terreno que tome as providências necessárias. O proprietário que foi notificado tem 30 dias para a remoção do muro. A gente tem um prazo que, por lei, é de 30 dias. Porém, a gente tem estatística que as notificações da defesa civil são atendidas com muito aceito pela comunidade, pelos empresários. E eles costumam sempre resolver em um tempo hábil de uma semana. Outros prédios em risco de desabamento estão na mira da defesa civil e poderão sofrer interdições nos próximos dias. Na verdade, a defesa civil é atenta a todo o município de Bragança, de um lado a outro. Dentro do município, especificamente, a gente tem um trabalho de levantamento de prédios públicos. A gente já fez levantamento de algumas situações. Mas a gente tem todo um cuidado especial para tudo que oferece risco para a população de Bragança.